Dia 3, as 11 da manhã por um. Essas porcaria é só... E agora? O que você tá fazendo uma bagunça? E agora? O que você tá fazendo uma bagunça? Droga! Minha sugestão é idiota. Você... Ah... Cara... Você vai parecer bem. Hã? É isso? Sim, Shai. Você tá bem. Só claro que não está bem. Aguenta aí! Tá bom. Só vi isso uma vez antes. Ah, as pessoas geralmente não duram tanto tempo quanto nós dois. E mesmo com a doutora... É, dói como um inferno. Mary sabe sobre isso? Não. Ela já se sente culpada o suficiente. Ela deve pensar que só sinto desconforto com o Kisha. Em que... Fazer ela estar? Dura de cabeça. Perde de memória. Conversamos um pouco sobre isso ontem. Shai. Eu sei, eu sei. Eu não vou ficar por muito mais tempo. Vou logo parar de... Para formar o equilíbrio. Esquece o equilíbrio. Estou vendo você cair aos pedaços. Como eu havia dito... Não vou ficar por muito tempo. Não posso acreditar na presunção de Mad. E aí? Pare com isso. Ela sabe que tem problemas. E está fazendo tudo o que pode para melhorar. Com certeza já é tarde demais. Eu acho que não. Vem cá. Senta aqui. Não é tão ruim assim. Não? Não. Eu posso estar morrendo e... Sentindo muita dor e culpa, mas... Opa? Sinto que falei como uma mentora... Como uma mentora, Mad. Acho que ela vai demorar para ganhar sua confiança de volta. Em minha cromancia. Em outros assuntos também. Quando alguma coisa grande como isso acontece... É fácil de olhar para trás e ter dúvidas sobre todas as sensações que tomou da ditão. Para dizer a verdade... Eu não me incomodaria se ela pensasse um pouco mais sobre suas sensações. Consigo imaginar. Mas de qualquer forma... Fora a dor... E o sentimento de culpa... E a morte iminente... Eu me sinto bem. É, parece que você está bem. Eu estou feliz que ela não se sente mais do que precisa me salvar. Mesmo que ela se sinta assim por não ter passado do ritual. Eu acho que é sobre o ritual, né? Temos... Tentamos a primeira vez só porque queremos fazer uma coisa arriscada. Alguma coisa que poderíamos nos dar um pouco mais de espaço. Espaço para... Na verdade, para fazer o conselho parar de desigubadar. Espaço para podermos estudar sem interferência externa. Ah! Mas até isso era... Não sei. Talvez tenha sido motivado por birra ou coisa assim. Você tem motivos suficientes para sentir assim sobre nós. Mas eu não sinto essa forma sobre você, amigo. Disso você sabia, né? Não, eu tinha certeza. Você pode me encontrar toda hora. Mas é um dos meus amigos mais velhos. E isso conta muito mais do que qualquer afiliação com um bando de carentes arrogantes que podem dar de cara com inovação e não enxergar o que estão nele. Ui! Mas não quer dizer que não sinto falta nos velhos tempos. Estávamos vendendo o governo antes disso entrar em meu modo. Você quer dizer as cartas de piadas que mandavas para o parlamento em 1977? É movimentos subversivos para uma democracia de verdade. Aham. Sabe, mesmo quando eu te conheci, parece que você nunca ia morrer. Não sabia nada sobre você, mas tinha uma energia estranha em sua volta. Na verdade, não tinha imaginado isso. Estava pensando em ficar o tempo que eu quisesse. Depois seguir adiante quando batesse à vontade. Batei à vontade agora? Um pouco, sim. E Icron também não queria cair no mar. Mas tudo que sobe tem que tecer. E Maddy só estava tentando me pegar. Você... Você não quer mesmo dizer isso? Não, acertou. É, mentir para mim mesmo é mais fácil que eu te mentir isso. Vou sentir sua falta, amigo. Espero que não se esqueça de mim. Esquecer de você? Vou pendurar uma foto de você na parede do nosso escritório. Uma foto enorme. Mas falando sério. Quero que saiba que foi um bom amigo. Mesmo estudo em caminho diferente. Quando eles me pegaram e voltaram para trabalhar, ver você outra vez foi o que realmente me deu vida de novo. Me fez perceber que eu posso viver dessa forma. Presa aqui. Por que não tinha mais ninguém no mundo por mim? Pelo menos ninguém que podia me ver. Entende? Não vou esquecer. Me deixa na conta de saber. Obrigado, amigo. Me deixa sentar aí e descansar um pouco. Aqui mesmo no chão. Se quiser que eu saia, é só falar que eu não vou. Tudo bem? O dia está bonito hoje. O tempo aqui não pode ser tão ruim. Mas dias como este, faz tudo fazer a pena, sabe? Eu adoro me sentar aqui e deixar o sol me aquecer. Já faz algumas semanas desde que a última vez que teve sol. E sinto que o calor do sol é a única coisa que me puxa adiante. Sabe o que você está sentindo? Também sinto. É muito triste. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Eu me perco completamente algumas vezes por dia. Perder o sentido de mim mesmo. Incluindo fisicamente. Mas se você pensar em ficar por aqui e ficar no conselho, essa sensação não vai desaparecer. Você sabe, você com certeza não deve ficar tanto tempo quanto eu. Como eu. Sem querer presumir suas intenções. É só um palpite que tive vendo você falar com o médio. Eles não são maus. São só imparciais, o que pode parecer cruel também. Também tem de se preferir ficar. Existem bastante surpresas interessantes escondidas nos cantos sombrios de Melbourne. Se perdi com a educação, o Ned pode te mostrar. Desculpa, amigo. Tenho que perguntar. Isso está ajudando de alguma forma? Por que não importa em sentar aqui quieto? Só pensava que talvez quisesse saber minha opinião. Não, tudo bem. Ah, tudo bem então. Então, coisas interessantes de Melbourne. Essa história já deve ter começado por volta dos anos 1860. Quando cheguei pela primeira vez. Aprendi o idioma bem rápido. Mas não ajudou muito a tratar com os coloniais. O que trouxe pra cá? Ouro. O que faz todo mundo pra cá. Então. Então, eles me mostram aquelas pinturas ridículas dele de gente na armadura. Como se fosse o cavaleiro medieval. Ele sempre teve um jeito tão estranho e nobre. Talvez tenha errado de vez em quando. Mas depois ele se foi. Antes que eu pudesse usar. Usá-lo para algum assunto do time. E as coisas mudaram rapidamente depois disso. Entendo. Mas o que é tarde demais. Talvez você consiga ajudá-lo a reacender isso, não é? Eu? Eu acho que não. É mais fácil do que pensa. Eu vou tomar essas palavras disso. Independente de você meter o dedo ou não. Toma conta dele por mim, tá? Ele sente muita dor. E Maddy nem sempre tem em consideração. Sei que estou pedindo demais. Precisa mimar ele nem nada. Só fica de olho quando puder. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Obrigada. Eita porra. Dá. Você ouviu isso? O que? O barulho lá dentro? Sim. Isso é ruim? Eu acho que sei o que é. Precisa se preocupar. Ah, deixe comigo. Eu não... Se eu não conseguiria interver antes de você ir... Ah, você vai ver sim. Vou estar aqui com certeza. Tem medo daqui a pouco, então. Tchau. Tchau.